Esse aqui é uma ponta de estoque que eu encontrei na loja Multipreço. Ele é uma das últimas peças que eu fiz aquisição aqui para o meu acervo. A maioria deles estão funcionando ainda. As peças estão óbvias, as caixas estão bem danificadas. Código vermelho! Código vermelho! O exército de Zurgi se aproxima! 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 Zurgi se aproxima!